TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros TV Artilheiros quando empata já acha que pode virar, então tudo isso daí a gente entende, nós temos que ter a personalidade e a humildade de saber, nós precisamos jogar futebol ainda, ainda mais na casa deles, eu sei que é uma equipe difícil, vamos respeitá-la, mas vamos jogar futebol para tentar o nosso objetivo, que é a classificação. Calendário apertado, já tem CSA terça-feira, e com a Copa do Brasil aí foi que apertou bastante, Paulinho Kobayashi. É, agora está muito mais apertado do que já estava o calendário, mas agora a gente vai procurar descansar os jogadores, tentar recuperar esses jogadores para que eles possam ter condições de jogar todos esses jogos, essa maratona de jogos atrapalha bastante, porque eles não são máquinas, e eu entendo que vai chegar um momento que vai ser difícil, eu só espero que a gente não tenha lesão para não perder jogador, eu acho que descansa, a gente tem que tentar ir alguns jogos aí para frente, a gente vai estudar, a gente vai conversar e vai ver qual o jogo que a gente pode deixar descansar, principalmente na decisão contra o Maracanã, que o importante para o ferroviário é o calendário de 2024. O porquê do Negueba e não do Wesley começando o jogo, Kobayashi? É tentar a velocidade do Negueba, né, eu até citei na outra entrevista que o Negueba, eu já trabalhei com ele, eu sei que ele tem muita velocidade, ele consegue chegar com mais facilidade no fundo, eu queria agredir mais pelo lado, mas infelizmente acho que talvez o ritmo de jogo fez com que ele não tivesse essa segurança toda e no intervalo eu não penso duas vezes naquilo que eu tenho como mente, assim, de treinador taticamente, eu entendendo que eu precisava fazer essa mudança, então acho que eles entendem também, são jogadores que estão abraçando a ideia, estão entendendo o meu pensamento e aí o Wesley entrou, entrou muito bem, fez as duas assistências para o gol, então acho que esse crédito todo, são dos jogadores, eles merecem tudo isso, porque essa maratona de jogos que eles estão tendo e ainda conseguir fazer com essa intensidade, isso daí que é o mais importante para a gente. William Alves, a avaliação dele, ou não deu para avaliar pelo pouco tempo? Não, não deu para avaliar, não deu para avaliar, mesmo porque ele está há muito tempo sem jogar também, a gente coloca justamente pela força que ele tem, talvez ali tentar proteger a bola mais na frente, eu até falei para ele, para ele tentar segurar a bola mais na frente, mas como o jogo hoje estava muito corrido, muito tático, talvez ele não conseguiu ainda prender essa bola, teve a oportunidade de um gol ali, de uma bola cruzada, também muito boa pelo Wesley, mas infelizmente nós não conseguimos fazer o gol com ele, mas eu creio que assim, pela força que ele tem, a característica dele, pode nos ajudar bastante daqui para frente. O Maracanã te surpreendeu ou era o que tu pensavas mesmo? Não, surpreendeu não, eu pensava isso mesmo, eu inclusive na entrevista que eu dei, que o que eu vi é um dos melhores times assim, taticamente falando, muito bem postado, os jogadores com muita qualidade técnica também, então eu já esperava um jogo difícil, eu sabia que ia ser um jogo assim, truncado, principalmente tecnicamente, até mesmo taticamente, eu sei que não seria fácil, mas eu não posso deixar de parabenizar os meus atletas, que eles conseguiram desenvolver um bom futebol e conseguiram o resultado. Os três próximos jogos do Ferroviário agora pela Copa do Nordeste, CSA, Sergipe e ABC, se voltar com, nas minhas contas, com sete pontos, nesse giro de nove, o Ferroviário está praticamente classificado. É, nós pensamos em classificação, lógico, nós não podemos descartar, mesmo porque nós estamos conseguindo fazer bons jogos na Copa do Nordeste, mas nós não podemos deixar de pensar como o Ferroviário, o Ferroviário precisa do calendário do ano que vem, então vamos buscar o resultado, lógico, na Copa do Nordeste, mas o descanso vai ter que existir para que a gente consiga o nosso objetivo maior, que é estar entre os quatro do Campeonato Estadual. E o Resende do Rio de Janeiro, te agradou como adversário na Copa do Brasil, como é a gente? Bom, acho que a Copa do Brasil é difícil, né, para todo mundo, né, todo mundo tem o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, eles também querem ganhar, principalmente porque ajuda muito na parte financeira, eu sei que o momento deles lá na competição não é um momento muito bom, porém eles jogam contra Flamengo, contra Fluminense, contra Botafogo, Vasco, são equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, a dificuldade existe porque eles estão numa competição muito difícil, então nós temos que respeitá-los também e tentar buscar o nosso objetivo, que é passar pelo Resende. Quando eu soube ontem que o Matheus Silva não jogaria, eu fui tentar dar uma de Paulinho Cobaiá, acho que quem é que eu escalo, o Éder Lima na esquerda, o Meto, o da função, que é o Zé Carlos, como é difícil ser treinador. Eu sozinho, com o tempo de pensar, não cheguei a conclusão nenhuma, viu, Cobaiá? É difícil mesmo, e o pensamento tem que ser em 24 horas, porque você já tem que treinar eles, né, então quando acaba o jogo, na verdade, eu já comecei a pensar, já pensei em todas essas possibilidades, mas a gente não pode inventar muito, a partir do momento que a gente sabe que os jogadores estão sem ritmo, né, como eu tinha algumas mudanças, eu ia fazer algumas trocas, então eu não poderia tirar tantos da posição que eles têm, pelas outras funções que eu troquei, para que eu pudesse, pelo menos, tentar equilibrar. Então tudo isso a gente pensa, mas acho que o importante é que eles conseguiram jogar, eu sei que é difícil para o Zé Carlos, eu sei que é difícil para o Negeba, principalmente porque eles estão sem ritmo de jogo, mas se eu não fizer isso, vai acontecer o que aconteceu com o Matheus, e acaba tendo uma lesão que fica afastada aí 20 dias, talvez 22 dias aí, isso daí acaba atrapalhando bastante todo o processo que a gente tem aí, como pensamento para esse ano com o Ferroviário, são três competições, e a gente tem que fazer bem feito. Quer dizer que o Matheus Silva fica pelo menos 20 dias fora de combate? É, então, pelo que foi passado para a gente, é nessa média de 15 a 20 dias, É de 15 a 20 dias, então isso daí acaba atrapalhando todo o processo, é uma peça importante, mas o que a gente entende é que todos os jogadores estão focados em conseguir os nossos objetivos, eu tenho que agora pensar nesses atletas que estão aqui, prepará-los, para que a gente possa conseguir aí bons resultados, e o nosso objetivo para ir sempre. E o CSA, terça-feira em Maceió? Difícil, entendo também que é uma equipe difícil, conseguiram aí na Copa Nordeste, uma vitória em casa, vai fazer mais um jogo tão confiante, mas a gente tem que tentar aí fazer o resultado, assim como nós fomos com toda a humildade lá, jogar contra o Bahia, não vai ser diferente contra o CSA, o importante é que a gente consiga aí somar pontos, vir para casa aqui, com esses pontos na bagagem, e tentar aí dar sequência no nosso trabalho na Copa Nordeste também. Você fica chateado quando o pessoal na Copa Nordeste, parte da imprensa chama teu time de azarão, não? Não, eu gosto, eu gosto, pode falar, aí eles vão ver dentro de campo quem é o azarão, é igual lá na Bahia, todo mundo achou que nós éramos pequenos e azarão, quando nós saímos de lá, nós saímos como grande, então é isso daí que eu quero, eu quero que eles pensem isso mesmo, aí dentro de campo, os meus jogadores são grandes, eles são um time grande, e eu tenho certeza que todo mundo vai se surpreender nessa competição. Depois de um jogo como hoje, cansativo, difícil, o verdadeiro jogo de xadrez, o Cobaia chega em casa, relaxa, tomando a cervejinha, tomando água gelada, o que o Cobaia faz depois de um jogão desse? Cerveja eu não bebo, não bebo cerveja, não, não. Água gelada com limão? Uma aguinha, talvez um vinhozinho para dar uma relaxada, um vinhozinho, só um vinho que eu relaxo, mas assim, é muito pouco, eu não sou de beber, não gosto de beber, mas assim, quando eu estou com a família, às vezes eu tomo um vinhozinho só para relaxar, mas eu tenho que pensar já para terça-feira, segunda-feira já tenho que viajar, já tenho que fazer convocação, então a minha cabeça funciona praticamente 24 horas, porque eu estou em casa, estou sozinho, minha família está toda em São Paulo, então eu só tenho que pensar aqui em ferroviária, a minha vida hoje é ferroviária. Que me bom é vigiado, está todo mundo de olho nos teus jogadores, tomara que Pulga não saia, que outros atletas que vêm jogando bem não saiam, viu, Coba? É verdade, é verdade, a gente entende que todo mundo quer bons jogadores, e quando vê uma equipe jogando como a nossa está jogando, eles vão vir atrás, eles vão querer, vai querer fazer proposta, o que eu falo para eles, é porque eles têm o pé no chão, que tudo vai acontecer no tempo de Deus, as coisas vão acontecer, mas no tempo certo, então não tenha pressa, tenha paciência, continue trabalhando, que coisas boas, coisas grandes vão aparecer para eles. Cobaia com 25, 26 anos, o Paulinho Cobaia treinador, escalaria o Cobaia nesse time aí do Ferroviário ou não? Teria vaga você ou não? Eu acredito que sim, com 24 eu estava no Santos, eu acredito que... Se é o Pulga e Cobaia, vixi, ataque dos sonhos. Olha aí, eu era rapidinho também, ajudava bastante, mas assim, não tem comparação, são fases diferentes, talvez na minha época era mais técnico, hoje é mais tático, mais força, então assim, tudo isso a gente sabe que, apesar que eu era um jogador de muita força, tinha muita velocidade também, eu acredito que eu jogaria hoje, pela minha característica. Só para eu finalizar, qual o treinador que te inspirou? Você que foi treinado, comandado por grandes professores, do futebol brasileiro, Cobaia, eu quando estava na Portuguesa de Esportes, em 93, eu trabalhei com o Silinho, o Silinho, taticamente, ele para mim era perfeito, e aí quando eu via, que ele treinava, e acontecia no jogo, aquilo me encantou, e eu falei, eu quero ser um treinador igual a ele, então eu fui estudar bastante, principalmente quando eu fui para a Europa, eu via a parte tática, eu estudava, eu percebia como é que era dentro de campo, fora de campo, eu sempre analisava, e hoje eu sempre vejo assim, de uma maneira tática, assim como ele via a tática, lógico, mudou muito, hoje o futebol é diferente, mas eu sempre procuro aí, taticamente, estar vendo aí, posicionando a minha equipe. Obrigado. Paulinho Comaia, na coletiva, na vitória, TV Artilheiro.